O economista de extrema-direita Javier Milley, com uma popularidade em ascensão que o levou a ter a maior parte dos votos nas primárias argentinas, vai disputar a presidência do país sul-americano contra Patrícia Bullrich e o ministro da Economia, Sérgio Massa. Com cabelos desalinhados e um discurso agressivo, Milley se tornou nestas primárias o fenômeno que sacudiu a política tradicional argentina. Nos comícios, o economista de 52 anos afirmou que a casta política tem medo do que ele representa, com propostas de eliminar o Banco Central, permitir o livre porte de armas e retomar a proibição do aborto. Depois de ser eleito deputado em 2021, Milley abriu mão do salário, em um gesto de desprezo com os benefícios dos políticos. As críticas à intervenção estatal tiveram eco nas regiões mais desfavorecidas da Argentina, onde a pobreza aumenta. Além disso, as denúncias de ex-colaboradores de que ele pedia pagamento em dólares para escrever candidaturas parecem não ter surtido efeito na popularidade, especialmente entre homens jovens. Milley publicou diversos livros e foi acusado de plagiar parágrafos inteiros. Além disso, teve um programa de rádio na internet chamado Demolindo Mythos. As eleições gerais vão ser realizadas em 22 de outubro, com um possível segundo turno em 19 de novembro.